Música Nem tão longe que eu não possa ver Nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer Que um dia chego lá Se eu pudesse ao menos te levar Comigo lá Pro alto da montanha Num arranha-céu Pro alto da montanha Num arranha-céu Se eu pudesse ao menos te contar O que te leva lá do alto Do céu aberto, limpo e claro Ou com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos te levar Comigo lá Pro alto da montanha Num arranha-céu Pro alto da montanha Num arranha-céu Sem final feliz ou infeliz A dor e sem papel No alto da montanha No alto da montanha A doa A doa A doa No alto da montanha No alto da montanha No alto da montanha Amém.